Maravilha, sábado de carnaval tem Atlético lá no José Mamud Abbas enfrentando o Democrata Pantera que no último jogo, veja só, venceu o Vila Nova. Finalmente o Democrata venceu na quarta rodada do Campeonato Mineiro com esse gol aí do Wellington no primeiro tempo. Primeira vitória da Pantera foi contra o Leão. É, e o Leão tá mal, né? Mas eu vi esse time jogar, não é ruim não, gente. Tem que ter cuidado com esse Democrata aí, é difícil. O Vila teve pra contratar o Fred, que foi contratado agora para o Júnior do Américo. Eu achei que seria uma ótima contratação, que é um rapaz novo, cheio de ideias diferentes, aí quis manter no tradicional, tá dando isso aí, né? É uma diretoria boa, que tá se esforçando pra organizar o Vila, mas se cair pra segunda aí já era, né? Pois bem, tá então, Democrata que enfrenta o Atlético no próximo sábado, às 16h30, em Governador Valadares. E depois dessa primeira vitória no campeonato, a classificação ficou assim.